Mas que lindo! Quanta emoção! Parece até que eu estou olhando no espelho! Todos se comovem com a minha arte. Sentir a sua arte já é um bom começo. Agora sabemos porque ela tem um bom preço. Pra proteger o mundo da devastação. Pra unir as pessoas de nossa nação. Pra denunciar os males da verdade e do amor. Pra estender nosso poder às estrelas. Jussi! Jane!